Conversa com o meu povo. É com grande alegria no coração que nós nos encontramos e este é um tempo privilegiado porque é o tempo da quaresma, tempo de crescimento, de amadurecimento em nossa vida cristã. Durante a quaresma somos convidados a praticar a penitência, a penitência interior, a penitência exterior. E existe para todos os cristãos um sacramento chamado sacramento da penitência, um gesto externo que faz acontecer a penitência e a reconciliação. É um gesto feito pelo sacerdote ou bispo que absolvem o penitente que busca esse perdão dos pecados e a fórmula da penitência que expressa o amor de Deus que vem ao encontro da pessoa que recebe o sacramento. E é importante que nós tomemos consciência de que tal sacramento faz parte da vida cristã e é necessário para o nosso crescimento. Existem três atos que a igreja reconhece dentro do sacramento da penitência. Primeiro a contrição, depois a confissão e a chamada satisfação ou penitência. É o que queremos esclarecer hoje. A penitência leva o pecador a suportar tudo de bom grado, no coração a contrição, na boca a confissão, nas obras toda a humildade e frutuosa satisfação pelos prejuízos que foram causados pelo fato de nós termos pecado. Entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. É uma dor da alma e uma repulsa ao pecado cometido com o propósito de não mais pecar. É a mesma coisa que dizer eu reconheço que sou pecador. Quando procedente do amor de Deus amado sobre todas as coisas, essa contrição ou reconhecimento do pecado é chamado de contrição perfeita, é uma contrição de caridade, eu reconheço o fato de ter falhado, de não ter correspondido a esse imenso amor de Deus. Sabemos que essa contrição perdoa as faltas veniais e igualmente obtém o perdão dos pecados mortais se a pessoa tiver o propósito de recorrer, logo que for possível, à confissão sacramental. Há uma chamada contrição imperfeita ou atrição que é também um dom de Deus e um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração da feiura do pecado ou o temor da condenação eterna. É uma contrição por temor. Um tal abalo da consciência não é suficiente, mas ele desencadeia um processo evolutivo de consciência do pecado e leva a pessoa a procurar a graça da confissão sacramental. Por isso, nós sabemos que essa contrição ou arrependimento não é simplesmente uma espécie de remorso. Porque às vezes o remorso acontece quando eu é que me sinto ferido pelo mal cometido. Mas não entra o relacionamento com Deus. Eu não percebo que prejudicando aos outros, prejudicando a mim mesmo, eu estou prejudicando o relacionamento com Deus. É muito mais, às vezes, uma espécie de orgulho ferido aquilo que nós chamamos de remorso. É claro que este reconhecimento do pecado é importantíssimo, senão você vai chegar ao sacramento da penitência e dizer, eu não tenho pecado, eu não me reconheço pecador, eu não percebo que falhei. Portanto, como vou buscar um sacramento que se destina a oferecer o perdão do pecado à pessoa que quer buscá-lo. Para que a gente se confesse bem, é muito importante fazer um exame de consciência. Exame de consciência não é simplesmente eu olhar para o espelho para descobrir os meus pecados, ou as minhas feiuras, ou os defeitos do meu rosto. Não. Exame de consciência é eu me confrontar com Deus. A grande pergunta é o que Deus pensa daquilo que eu fiz, em que eu falhei no meu pacto de aliança, de reconhecimento e de amor com o Senhor, meu Deus. É assim que eu faço o exame de consciência. Eu posso usar, por exemplo, o texto das bem-aventuranças, ou, quem sabe, aquela explicação de Jesus sobre o juízo final, ou outros textos, ou os dez mandamentos. Então, eu vejo o que Deus pensa e confronto a minha vida. E a partir daí, eu buscarei o sacramento da penitência. Eu me aproximo do sacerdote, ou bispo, e vou fazer a segunda parte desses atos que são próprios do penitente na confissão, que é exatamente a acusação dos pecados. Mesmo do ponto de vista simplesmente humano, falar, abrir a alma, liberta-nos e facilita a nossa reconciliação com os outros. Mas pela confissão, aquela que é feita no sacramento, a pessoa encara de frente os pecados de que se tornou culpado, assume a responsabilidade e se abre de novo para Deus e a comunhão da igreja, para abrir o seu coração para um futuro diferente. A confissão ao sacerdote constitui-se como uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem enumerar em si na igreja todos os pecados mortais de que têm consciência depois de se terem examinado seriamente, mesmo que aqueles pecados sejam secretíssimos e tenham sido cometidos apenas contra os dois últimos preceitos do decálogo. Porque, por vezes, esses pecados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos do que aqueles cometidos à vista de todos. Os dois últimos mandamentos, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, são coisas que ninguém fica sabendo. A inveja, a cobiça, essas coisas que estão lá dentro. Mas, se eu pequei realmente, é importante que eu abra a minha alma e aí você experimenta humanamente a libertação e experimenta a graça que vem ao encontro para perdoar. Quando os fiéis se esforçam para confessar todos os pecados de que se lembram, não se pode duvidar de que os apresentam todos ao perdão da misericórdia de Deus. Quando as pessoas ocultam alguns pecados, estes não apresentam a bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Porque se o doente tem vergonha de descobrir a sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ela ignora. E aqui se trata da medicina divina. Eu tenho que confessar também os pecados veniais. Eu vou dizer a você como é a minha prática do sacramento da penitência. Eu sempre busquei dizer na minha confissão aquilo que eu tenho consciência de que tenha falhado. E eu sempre busco que Deus me dê o perdão do tamanho que eu preciso. Eu não me preocupo tanto se foi pecado venial, mortal. Eu conto aquilo que eu tenho consciência de ter falhado no meu relacionamento com Deus e com os meus irmãos. E posso dizer como é importante essa confissão daquilo que possa haver de falha em nós é um princípio bonito para a gente praticar as boas obras. Quando se pratica a verdade a pessoa então vem à luz. A gente tem que se confessar pelo menos uma vez por ano. É a norma da igreja. Mas quando nós sentimos que há pecado grave então é bom é importante inclusive porque você precisa disso para receber a sagrada comunhão você precisa buscar o sacramento da penitência. Mesmo sem pecado grave a confissão mais frequente ela ajuda no crescimento da vida espiritual e ajuda numa coisa muito importante que não nos tornemos juízes em causa própria porque senão nós vamos ser sempre benevolentes para com as coisas que são da nossa vida e tantas vezes seremos duros no julgamento a respeito das outras pessoas. Você se confessou fez um bom exame de consciência você reconheceu que tem falhas o sacerdote vai conversar com você vai dar o conselho e vai lhe dar aquilo que a gente chama de satisfação ou uma penitência a ser cumprida. Nós sabemos que muitos pecados prejudicam o próximo é necessário fazer o possível por reparar o dano por exemplo restituir as coisas roubadas restabelecer a boa reputação daquela pessoa que foi caluniada indenizar por ferimentos a simples justiça exige isso mas além disso o pecado fere e enfraquece o próprio pecador assim como o seu relacionamento com Deus e com o próximo a absolvição tira o pecado mas não remedeia todas as desordens causadas pelo pecado aliviado o pecado o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual e por isso pede-se que ele faça algo para reparar os seus pecados satisfazer de modo apropriado ou espiar os seus próprios pecados é claro que o pecado está perdoado mas é um processo educativo é um processo formativo que nós sabemos que nós chamamos de penitência o confessor indica uma penitência a ser cumprida levando em conta a situação pessoal do penitente e a procura do seu bem espiritual quantas vezes eu recomendo que uma pessoa faça uma boa leitura da Sagrada Escritura quantas vezes eu digo que é bom que ela faça uma visita a uma pessoa enferma ou a conversa com alguém gestos assim gestos de caridade que são tão oportunos e que ajudam a curar a maldade que eventualmente possa existir dentro do nosso coração esses ensinamentos sobre a penitência que nós transmitimos e que são da igreja através do seu catecismo querem ajudar-nos porque estes são dias próprios para o sacramento da penitência em todas as paróquias nesses dias acontecem estes grandes mutirões de confissões quando os sacerdotes se ajuntam cada dia numa paróquia para atender as pessoas e nós queremos que nesses dias que nos preparam ainda para a semana santa muitas pessoas busquem o sacramento da penitência e que também não deixem para a última hora não deixem especialmente para a semana santa mas que busquem com antecedência o sacramento da penitência que nos prepara adequadamente para celebrar a páscoa permaneça conosco estaremos de volta daqui a pouco aqui estamos em nossa conversa com o meu povo agora para estabelecer este contato bonito de diálogo através das perguntas que as pessoas nos enviam mas antes quero manifestar a minha alegria pela visita pastoral que terminou no último domingo eu passei a semana lá na nossa catedral metropolitana na paróquia Nossa Senhora da Graça encontrando-me com todos os grupos pastorais movimentos e serviços são 36 grupos de atuação pastoral na catedral celebrei a santa missa cada dia ou na catedral ou nos setores também na igreja de São João Batista na igreja do Carmo visitei o colégio o colégio do Carmo tive possibilidade de reunião com representantes de outras escolas e assim nós vivemos uma semana muito fecunda muito produtiva no domingo tivemos a celebração da santa missa de manhã e todos assistiram pela nossa TV Nazaré quando agradecemos a Deus por estes primeiros dois anos de ministério episcopal aqui na nossa arquidiocese de Belém e no domingo à noite o encerramento da nossa visita pastoral na paróquia e eu louvo a Deus por tudo isso que aconteceu pelas coisas boas que ali encontrei e pelo estímulo que pude oferecer como pastor dessa igreja ao povo que está empenhado especialmente nessa dimensão missionária que tem caracterizado o plano pastoral da paróquia Nossa Senhora da Graça parabéns ao Padre José Gonçalo e parabéns a todos os paroquianos especialmente aqueles que estão envolvidos nas atividades pastorais da paróquia da nossa catedral metropolitana e agora algumas perguntas que as pessoas nos enviaram Andrelina Rodrigues diz assim sua bênção do Alberto gostaria de saber porque as paróquias não trabalham em uma mesma sintonia por exemplo na pastoral do batismo em algumas igrejas os padrinhos devem ser casados e em outras não podemos viver em concubinato algumas tem que fazer a preparação do casamento e outras não fico aguardando a sua resposta veja só Andrelina há uma norma da nossa arquidiocese que em todas as paróquias e se porventura alguém alguma paróquia ainda não está fazendo isso é bom que aproveite a oportunidade da resposta que eu dou agora para que comece a fazer uma pastoral de batismo bem organizada com a inscrição prévia na secretaria da paróquia com a preparação agora essa preparação para o batismo em alguns lugares se faz através de duas, três reuniões ou uma reunião cada paróquia verifica também qual é a possibilidade as condições o mais adequado para aquela realidade paroquial portanto é necessário que exista a preparação para o batismo cada paróquia fará da forma que for mais adequada para a sua realidade com relação aos padrinhos eu tenho a certeza absoluta que nenhuma paróquia da nossa arquidiocese chegou e dizendo assim agora todo mundo mesmo quem não esteja casado pode ser padrinho ou madrinha tenha certeza que não mas os sacerdotes eles precisam e eu sei que tem essa atenção pastoral para situações que muitas vezes eles encontram o ideal é que as pessoas para serem padrinho e madrinha estejam numa situação regular na vida da igreja porque o que é o padrinho o que é a madrinha uma pessoa que deve estar na vida plena da igreja e que apresenta e se compromete no acompanhamento daquela criança que é batizada para viver a vida cristã faltando essa dimensão de exemplo o próprio padrinho não será um sinal positivo para o crescimento da criança na vida cristã o que pode acontecer muitas vezes e nós estamos procurando remediar isso pouco a pouco é que infelizmente algumas pessoas fazem os convites ainda muito tempo antes da criança nascer então o sacerdote ele tem aquele bom senso ou a pessoa que trabalha na pastoral do batismo tem aquele bom senso a pessoa que tem condições de resolver a situação e procurar o sacramento do matrimônio regularizá-la de com o tempo explicar as pessoas que devem escolher melhor escolher com o tempo e não por ser parente ou amigo ou vizinho ou por ser uma pessoa importante na sociedade mas entender pouco a pouco o que significa a figura do padrinho portanto esse é um trabalho e você deve saber Andrelina o como isso é custoso no quadro em que nós vivemos hoje como a gente precisa estar atento inclusive com uma atitude de atenção pastoral de carinho muitas vezes de misericórdia com situações de pessoas muitas vezes você encontrará uma pessoa que não está ainda na situação adequada regular mas até com um sofrimento e um desejo e participando da igreja naquilo que lhe é possível aí eu aplico muitas vezes aquela palavra de não apagar a chama que ainda fumega então não é que eu vou colocar uma norma fechada absoluta sacerdotes diáconos pessoas de pastoral do batismo sabem tudo aquilo que significa e o que é o padrinho ou madrinha mas ao mesmo tempo eu sinto que eles têm uma atitude de atenção uma atitude de acompanhamento pastoral e ver o que pode progredir para melhorar na situação daquela pessoa uma pergunta vem de José Muniz de Souza diz o bispo os leigos vivem no mundo isso pega mal de tanto repetir chega a aborrecer ao ponto de ter que mudar de emissora quando aparece esse tipo de anúncio nos tempos modernos não se chamam os outros de leigos em termos de religiosidade esse bispo que fala isso passa a ideia de que as pessoas são tolas leigas imbecis e ele é o único sabido não há segredos das coisas de Deus nos dias atuais foi-se o tempo em que a religião era um grande segredo e coisa ridícula considerar mesmo indiretamente sábios apenas os religiosos acordem por favor pelo menos esta é a minha opinião José Muniz eu quero responder a sua pergunta com muita delicadeza e talvez falte uma compreensão daquilo que se chama o leigo pode acontecer que os dicionários coloquem uma palavra leigo mas de uma maneira incompleta inadequada que não é o sentido da igreja se você acompanhou há poucas semanas o nosso querido doutor Nelson Ribeiro um leigo de grandíssima formação um homem de uma sabedoria imensa fez uma série de artigos sobre a presença no leigo do mundo do leigo no mundo no código de direito canônico e também nos documentos do concílio Vaticano II se fala dos Christi Fidelis Light quer dizer os leigos cristãos os cristãos batizados isso quer dizer leigo não é no sentido corrente não é no sentido de não ter conhecimento mas é aquele cristão batizado que deve viver para testemunhar Jesus Cristo e ser leigo cristão não é ser uma pessoa que não conhece as coisas não é o contrário é uma dignidade fabulosa que foi dada no dia do nosso batismo ao contrário talvez a compreensão que o senhor teve desta palavra leigo é a compreensão que está nos dicionários seria muito interessante talvez o senhor procurar no catecismo da igreja católica o que diz respeito aos leigos cristãos ou nos documentos do concílio ou quem sabe no código de direito canônico mas aproveite converse com o sacerdote da sua paróquia o senhor verificará que este nome é de uma dignidade fora do comum ao contrário o leigo tem que saber de tudo tem que saber de tudo o leigo cristão é aquele que apóstolo no meio do mundo é aquele que apóstolo do evangelho que tem conhecimento da própria fé e leva a palavra de Deus pela pelo seu testemunho e pela sua presença transformadora como luz sal e fermento no mundo agora nós ouviremos algumas perguntas que nos foram enviadas e queremos assisti-las a primeira pergunta é de Fátima Amaral as três perguntas aliás elas dizem respeito ao projeto Igreja de Belém em missão nós vamos ouvi-las e responder com atenção mais brevemente porque elas se completam a primeira pergunta é de Fátima Amaral gostaria de saber Dom Alberto quais são os planos da arquidiocese em relação a divulgação maior divulgação do projeto Igreja de Belém em missão eu penso Dona Fátima da paróquia Santa Cruz que a senhora deve estar acompanhando nós temos agora no mês de maio mais um retiro nos dias 19 e 20 de maio mais um retiro missionário as paróquias estão realizando os seus retiros missionários então a arquidiocese está trabalhando muito seriamente nesse projeto Igreja de Belém em missão mas vamos ouvir Maria Tavares da paróquia São Raimundo Nonato que é uma pergunta semelhante eu gostaria de saber Dom Alberto o que a gente poderia fazer para que a arquidiocese pudesse se empenhar mais nesse projeto tão bonito esse projeto de missão onde todos nós batizados poderíamos estar dando a nossa resposta de verdadeiros missionários e missionárias em toda a nossa arquidiocese Fátima veja só talvez a sua pergunta me ajude a recordar ao senhor José Muniz que fez uma pergunta sobre o leigo isso que a Fátima disse é exatamente a presença do leigo cristão católico que quer aprender quer conhecer quer valorizar o que pode ser feito Fátima cada vez mais empenhar-se na paróquia que você e outras pessoas conversem com seu parco formem esses grupos de missionários participem dos retiros de preparação dos missionários e se envolvam para a etapa seguinte começaremos também agora no segundo semestre a formação dos ministros da palavra que continuarão o trabalho feito pelos missionários na abertura de novas comunidades de igreja e enfim Cremilda Videira da paróquia Sagrado Coração de Jesus faz uma pergunta na mesma direção e queria saber se realmente esse projeto igreja de Belém em missão está em seu coração porque na realidade nós vemos constatamos nesses retiros que poucos padres estão dando apoio Cremilda muito obrigado pela sua pergunta talvez eu enxergue as coisas no outro lado quando a gente vê um retiro de mais de 800 pessoas fazendo os retiros missionários quando eu passo por todas as paróquias e vejo também os sacerdotes enviando seus grupos de leigos para participar do retiro missionário eu de verdade tenho uma impressão bem diferente e hoje são pouquíssimas as paróquias e algumas delas por alguns motivos que vão ser superados pouco a pouco mas eu tenho a certeza de que nós estamos envolvendo todas as paróquias nesse trabalho do projeto igreja de Belém em missão eu quero deixar um abraço a todos e a bênção que do agora seja sinal do amor de Deus para todos os irmãos e irmãs abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém